Na segunda-feira tem o jogo da Discord. Como é? Dependendo do que for, eu vou chamar ela. E aí eu vou... Porque no último jogo da Discord, eu perguntei pra ela. E se fosse ao contrário? Ela falou, não sei te responder, ela falou. Eu falei, não, seja sincera. Você ia ficar feliz? Aí a Natália falou, não, não tem como ficar feliz. Aí agora que eu voltei, eu vou falar pra ela. Linda, eu... Se couber, né, na dinâmica e tal. Eu queria te fazer uma pergunta. Porque eu... Senti falta de você ficar feliz. Eu não vi você feliz com a minha volta. Você não me deu parabéns. Eu queria entender. Porque quando aconteceu ao contrário, você colocou isso como uma coisa negativa. E quando a gente julga algo negativo... Faz sentido. É porque a gente... Então assim, não tem como você me devolver algo que você disse que era negativo. Se você julgou a minha atitude, é sinal que você seria capaz de fazer diferente. Aí eu queria entender o que houve que você não fez, assim. Que aí eu quero ver o que ela vai dizer, entendeu? É isso.